I wait, I hesitate, my mind is made of Tenho andado tão sozinho Em um mundo tão vazio Olhando para o meu destino Sem esperanças no caminho Há um lugar que não estarei só Tu sempre estarás comigo, serás o meu abrigo Em ti eu sei que eu posso confiar Jamais me abandonará, teu amor não falhará Mas eu sei que só tu me levará Onde eu quero estar, onde eu quero estar Somente o teu amor é que pode me guiar Para um lugar onde eu quero estar Mas eu sei que só tu me levará Onde eu quero estar, onde eu quero estar Somente o teu amor é que pode me guiar Para um lugar onde eu quero estar Onde eu quero estar Onde eu quero estar Em confuso sentimentos Me perdi em pensamentos Um sonho que ficou no tempo Um sonho que ficou no tempo Reacende em um momento Há um lugar que não estarei só Tu sempre estarás comigo, serás o meu abrigo Em ti eu sei que eu posso confiar Jamais me abandonará, teu amor não falhará Mas eu sei que só tu me levará Onde eu quero estar, onde eu quero estar Somente o teu amor é que pode me guiar Para um lugar onde eu quero estar Mas eu sei que só tu me levará Onde eu quero estar, onde eu quero estar Somente o teu amor é que pode me guiar